A educação infantil e alfabetizadores, sou Aline Fernanda, gerente do departamento de formação profissional aqui da CEMED. Hoje, né, eu estou usando uma camisa vermelha, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, atrás de mim tem um fundo branco e por motivos de segurança devido à pandemia do coronavírus, eu estou utilizando máscara. Hoje nós temos uma situação especial, né, na nossa live de hoje, por conta de problemas com a internet na semana passada, o grupo de alfabetizadores, né, de educação infantil, que são geridos pelas professoras formadoras Dulce Lene e Eunice, não foi para o ar essa live, né, e por conta disso nós juntamos esse público nessa tarde, noite de hoje, para que nós pudéssemos, então, né, cumprir com esse cronograma. Aqui no departamento comigo eu tenho a presença da gerente de departamento de educação infantil, sou a professora Marli Salles, e também tenho a presença da professora doutora Jacirene Pires, né, uma conhecida de vocês nesta rede, que já atua aqui há 26 anos. Então, a nossa live, né, de hoje, ela vai tratar das representações da elaboração do documento curricular municipal para educação infantil, construindo caminhos, né, no ano de 2021, e o processo de transição da criança da educação infantil no ciclo de formação humana na rede municipal de educação. Agora a gente vai ouvir os cumprimentos da professora Marli. Me chamo Marli Salles da Silva, estou gerente do departamento de educação infantil da rede municipal de Rondonópolis. Eu vou me identificar, né, ou estou de bruxa azul, tenho cabelo curto e uso óculos, sou morena. E eu quero aqui aproveitar esse momento para me agradecer a participação de todos vocês nessa formação, que é muito grandiosa para a nossa rede, como também está agradecendo o departamento de formação e a professora Jacire, que muito contribui, né, está contribuindo com o nosso departamento. Sou muito grata a vocês por isso. E quero aqui também parabenizar todos vocês por estarem participando na formação e dizer para vocês o quão é importante para nós esse momento, né. A formação de hoje está pautada nas diretrizes curriculares da educação infantil da rede municipal e será ministrada pela nossa colega e amada Jacirene Pires, a qual tenho muito respeito e orgulho e agradeço muito do fundo de coração por tudo que ela tem feito pela nossa rede. Boa noite, sou a professora Jacirene. Estou muito satisfeita de estar tendo essa oportunidade de dialogarmos mais uma vez sobre a educação infantil. Uso uma blusa clara, meu cabelo preto puxado para trás, ao fundo tem uma toalha, uma coixa, né, Dulce Lene, de uma unidade, uma unidade charmante pintada pelas crianças, muito colorido, muito lindo. Ah, ó, é a unidade Weeds, né. Parabéns, meninas, trabalho belíssimo. Sejam muito bem-vindos, espero que tenhamos como as demais formações, porque mesmo online nós continuamos com o mesmo compromisso de levar qualidade em tudo que a gente faz aqui nessa secretaria. E nós iremos discutir sobre as representações da elaboração da nossa BSCMEI, que é uma reorganização da nossa proposta Construindo Caminhos, e que nesse ano de 2021 está, né, em processo. Pode passar a lâmina ali, fazendo favor. Acho que tem uma antes, Aline. Acho que umas duas ou até mais. Tem um texto aqui. Ah, muito obrigada. Então, nós iremos falar um pouco, nós já falamos sobre isso, né, Dulce, no nosso último encontro, quando estivemos aqui com a doutora Roseli Batista, mas hoje a gente precisa dar uma retomada em algum ponto e nos determos mais um pouco também no nosso... na nossa parte 2 da nossa diretriz, que está sendo reestruturada agora, que vai tratar um pouco sobre a transição. E eu quero comunicar que eu estou de máscara, mas como nós estamos em pouca gente, ambiente aberto, ar-condicionado, tudo funcionando direitinho, desligado aqui, então eu vou retirar minha máscara, porque hoje eu terei um tempo maior de fala. Então eu peço essa licença aqui para vocês. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa transição da criança, está no capítulo 2 da nossa diretriz, o ponto 2, ponto 6, vai tratar da transição da criança na educação infantil, nos ciclos de formação humana da rede municipal de ensino. Nós temos aí o próximo slide, falando há quantos andamos, e nós tivemos vários encontros com representantes de professores e gestores da rede municipal na Escola Sagrada, no início do ano de 2019, reorganizando a nossa matriz curricular. Nós estávamos com uma matriz já bastante defasada, e nós fomos procurados no departamento, pelo Conselho Municipal de Educação, que nos orientou a relaborarmos a nossa matriz curricular. E dessa feita nós tivemos algumas fotos, que eu quero mostrar agora para vocês, de colegas que estiveram ali no Sagrado, representando aí a nossa rede, representando o departamento de formação. Na segunda foto também nós temos umas outras colegas, diretoras, coordenadoras pedagógicas da nossa unidade. Temos um outro momento, uma outra evidência, com mais um outro grupo de colegas representando a nossa rede, para construirmos esse documento que vocês estão vendo aqui à frente. Esse documento, pode passar, Lina? Esse documento, ele não tem nem como vocês, assim, visualizarem ele direito, porque ele está bem... Vamos para o município de Rondonópolis, elaborado no ano de 2019. Então, a partir dessa matriz, todas as unidades agora precisam debruçar sobre ela para reorganizar os seus documentos políticos. Precisamos olhar as nossas propostas pedagógicas, nossos chamados projetos políticos pedagógicos, os nossos projetos de formação continuada, os projetos que a gente precisa desenvolver, que são aqueles que estão dentro do nosso projeto, os projetos menores, todos deverão estar baseados nessa matriz curricular que foi exaustivamente discutida nesta rede. Todas as unidades receberam esse documento, esse documento, ele é dividido em duas partes, nós temos a parte que a gente chama de base comum e a parte diversificada. A base comum são todos os documentos políticos nacionais. A Constituição Federal de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a LDB de 1996, trazemos o REC-MEI, que é um documento ainda muito importante, porque foi o primeiro documento político tratando exclusivamente da educação infantil, lançado em 1998. Temos os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, que vem nos trazer um olhar mais amplo em todas as áreas que compõem a educação infantil no município, no país. Temos as resoluções do Conselho Nacional de Educação, falando quais são os eixos que tem que garantir para as nossas crianças, baseado no artigo 9 da nossa DEC-MEI, mostrando para nós quais são esses princípios norteadores da educação infantil que deverá permear todo o nosso trabalho, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Temos ainda a resolução do Conselho Nacional de Educação nº 2, que institui a nossa BNCC de 2017. Esses são os documentos de base comum, que tudo que nós vamos fazer em relação aos documentos políticos das nossas unidades, das nossas escolas, nós precisamos ter essa base comum. Essa base comum está aqui no Mato Grosso, está em São Paulo, está lá no interior do Maranhão. E nós temos a parte diversificada, que são os documentos políticos do Estado e do município. Então, primeiro, nós temos a política de círculo de informação humana, que está na nossa rede desde o ano de 2000. Estamos discutindo sobre essa política, quem está na nossa rede há algumas horas tem essa lembrança, desde o ano de 1997, com aquele projeto que nós tivemos de alfabetização. Depois, nós passamos para uma discussão mais ampla. Até no ano de 2000, nós acompanhamos o Estado na proposta da Escola Organizada Possível de Formação Humana. Essa proposta que exige uma nova organização curricular, uma nova organização de trabalho pedagógico, uma nova concepção de criança, concepção de mundo, de sociedade, de currículo, de ensino, aprendizagem, de metodologia e de avaliação. Então, a partir dessa proposta, nós fomos observar, pensar, como que a rede municipal estava trabalhando até então. Nós tínhamos ainda arraigado em nós uma teoria que dava sustentação à nossa prática, que era a teoria empirista, essa teoria que acredita que o conhecimento está externo ao sujeito e concentra-se no objeto. Então, nós tínhamos aquele discurso muito forte de justificar o índice de fracasso escolar que nós tínhamos aqui na nossa rede, que era tão gritante. Quem está aqui sabe, nós tínhamos unidades, escolas que chegavam ao final do ano letivo, nós perdíamos quatro turmas de 25 crianças. Então, o índice de fracasso escolar na nossa rede era muito grande, e nós estávamos aqui com um grupo grande, sendo subsidiado pelos nossos professores da UFMP. Então, não tinha mais como conduzir um trabalho com uma teoria de aprendizagem que negava o conhecimento que estava na criança. Então, foi a partir dessa década, e nós falamos sobre isso e discutimos sobre isso, porque a década de 90 foi considerada a década da educação, e a partir de então, por conta da abertura política, por conta da Constituição, que nós já estávamos aí recém-inaugurada, que é considerada uma Constituição cidadã, que traz uma nova concepção de organização, de educação, que contempla as diversas etapas, as diversas modalidades, o atendimento educacional especializado. Então, nós temos diante de nós, na década de 90, um leque de oportunidades para revermos as nossas práticas, rever... Desculpa, estou falando muito rápido. Estou tomando água. Revermos as nossas concepções. E, a partir daí, todos nós fomos, enquanto rede, pensar nessas discussões, pensar nesse documento, e essa matriz curricular, ela vem fazer uma retrospectiva da necessidade que a gente tem de rever essas concepções, que até então dava sustentação à nossa prática. Daí, principalmente em relação à metodologia, nós tivemos um investimento muito grande na metodologia de projetos, não é, Dulce? Nós precisávamos compreender como que seriam esses projetos, o tema gerador, fomos estudar a Coraza, fomos estudar Paulo Freire, fomos estudar outros teóricos que davam sustentação a isso, até chegarmos no ano de 2000. Então, foi um convite que a matriz curricular nos fez para fazermos essa retrospectiva, para orientar essas nossas concepções, principalmente de metodologia e de avaliação. Nesse documento, ele traz a carga horária, como que deve ser organizada essa carga horária da educação infantil dentro dessas unidades de período parcial, dentro dessa unidade de período integral, traz o número de pessoas com deficiência que poderão ficar dentro de cada sala, quantas crianças têm que ter em cada sala para receber essa porcentagem de crianças com deficiência. Então, é um documento muito importante que chegou no ano de 2019 e que ele é orientador dos demais documentos e das vivências no interior da escola. Pode passar? Diante desse documento, nós temos agora essa estrutura curricular da matriz, como que ficou a nossa estrutura? Nós precisamos trazer esses documentos, relembrar desses encontros que tivemos exaustivamente com gestores, com professores na nossa rede no ano de 2019, porque são a partir dessa nossa estrutura que nós começamos a discutir o que nós queríamos realmente analisar na nossa política de educação infantil e o que é que precisava adequar dessa política olhando para essa nova exigência que tínhamos que fazer diante da BMCC e do DRC. Então, nós temos aqui uma estrutura de matriz curricular que está sendo abraçada. Ela está sendo abraçada pelo binômio educar e cuidar, que é o binômio indissociável da educação infantil e do outro lado nós temos os eixos da educação infantil que são as interações e as brincadeiras. Então, dentro desse binômio, dentro dessas interações, nós temos como base no documento, ele está bem visível aí para vocês acompanharem, eu sei que vocês já discutiram isso muitas vezes na escola, toda escola tem esse documento, então nós temos a criança como base de toda essa organização. E aí nós trazemos as concepções, concepção de infância e criança, concepção de educação infantil, concepção de educação infantil e educação especial e diversidade, o perfil do professor da educação infantil e aí nós vamos também ampliar, do Silêncio, essa discussão para a gente ver também qual seria o perfil do gestor. porque a gestão democrática nós sabemos que ela é muito ampla, ela não se resume na escolha do diretor pela comunidade, não, a gestão democrática é muito ampla, é uma gestão participativa, mas esse gestor, ele precisa ter esse perfil de gestor para dar educação infantil na educação infantil. Ele não está pronto, ele não está acabado, ele está em processo, mas quando um coordenador ou um professor deseja ocupar essa função, ele deve construir determinados saberes que são necessários para ele desenvolver o seu trabalho dentro da educação infantil. Quer dizer, não é todo professor que tem o perfil de professor da infância e não é todo professor que tem o perfil para ser um coordenador para a gosto da educação infantil e para ser um diretor da educação infantil. Então, nós discutimos muito isso com o grupo e achamos necessário que isso aparecesse na nossa estrutura, porque isso iria dar base para organizar o nosso sumário da nossa proposta. No centro, nós temos a organização curricular. Nós sabemos que a BNCC, ela não é um currículo, mas ela é a base, ela é a base para esse currículo, ela é a estrutura para esse currículo. E ele nos orienta que os nossos trabalhos tenham como tema central as competências gerais, as dez competências gerais. Nós chamamos ali de os objetivos gerais da nossa proposta. Nós temos um direcionamento, nós precisamos ter clareza de onde nós queremos chegar, de onde nós queremos que essa criança chegue, quem é essa criança, como ela chega e onde nós desejamos que ela possa chegar depois que passar pela educação infantil. Então, nós temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, ladeado dos campos de experiência, dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e eles fazem um movimento cíclico. Aquilo que Moacir Gagotti chamaria, o Saviani chamaria aí desse movimento dialógico, desse movimento dialético, como que a gente vai trazer nesse documento político que não é currículo, mas que precisa agora sustentar o currículo que a gente tem. qual é esse currículo, qual é essa criança, qual é a necessidade formativa desses professores, e aí nós temos esse organizador curricular aí no centro. A partir daí, nós temos uma nova organização do trabalho pedagógico que começa com uma nova concepção de que seja a gestão democrática. A escola organizada por ciclo de formação, ela é um tripé. Ela diz que para funcionar, nós precisamos ter um currículo significativo, uma concepção de que todas as pessoas são capazes de aprender, mas ela tem o terceiro eixo que é o trabalho coletivo. Então, quando a gente trabalha nessa concepção que para uma escola funcionar, ela precisa ter uma clareza, ela precisa ter uma certeza que todas as crianças são capazes de aprender, não importa a origem dela, não importa a situação econômica dela, não importa a cor dela, o cabelo dela, o status dela, a origem dessa família, não importa se ela tem uma limitação, se é uma limitação permanente, se é uma limitação provisória, todas as crianças, todas as pessoas são capazes de aprender. Mas para que essas pessoas aprendam, elas precisam de um currículo significativo. E a escola organizada para o seu de formação, ela vem questionar esse currículo que nós tínhamos, que era um currículo disciplinar, um currículo conteudista, oriundo aí de um movimento que tem uma concepção de homem acrítico, de um homem que é incapaz de mudar a si mesmo, de mudar a sociedade onde ele vive, incapaz de discutir as suas concepções, as suas crenças, de lutar por aquilo que ele acredita. Então, foi necessário a gente trazer a gestão democrática, mesmo que hoje nós estejamos enfrentando uma situação bem crítica em relação à escolha do diretor, que foi uma luta, está contemplado na nossa lei de diretriz de base, então, de 96 para cá, nós temos passado por uma luta para conseguir que a comunidade escolha o seu gestor, mas a escola organizada por ciclo e essa estrutura de matriz, ela traz uma concepção de gestão democrática a partir do trabalho coletivo, de como que nós vamos organizar essa metodologia, de como que nós vamos organizar essas concepções de currículo, de homem, de sociedade, essa concepção de metodologia, de ensino, de aprendizagem, de metodologia, de avaliação dentro de um trabalho coletivo. Então, se nós temos um trabalho coletivo, se nós temos um projeto pedagógico que tem um currículo integrado, um currículo significativo, um currículo que é desenvolvido porque ele sai das necessidades das nossas crianças, nós teremos sim a gestão democrática. E aí, nós chegamos no projeto político-pedagógico, né? Alguns autores, o próprio Paulo Freire fala que seria uma proposta pedagógica, porque todo projeto pedagógico é político. Ele é um instrumento ou de libertação ou de alienação. Então, ele é um trabalho político. E a partir desse documento, que a gente vai falar um pouco mais à frente dele, porque o projeto político-pedagógico, ele tem que ser revisto sempre, porque ele não é pronto, ele não está acabado, ele trata das situações do nosso cotidiano, e a partir desse projeto, nós vamos fazer os nossos planejamentos, organizar o tempo e o espaço dessa criança, e um grande investimento na formação continuada. Nós acompanhando alguns teóricos, né? falando sobre a formação continuada, e lembrando de uma visita, né? Que nós assistimos um teórico falando sobre a formação continuada, e ele chegava aqui no Brasil, Marcelo, e ele falava que encontrou uma faixa na entrada do espaço que ele ia discutir que a formação continuada era um dever do Estado e um direito do professor. e ele discutia muito sobre isso, que a formação continuada é um dever do professor. Ela torna-se um direito porque dentro da nossa carga horária, nós temos as 10 horas. Dentro dessas 10 horas, nós precisamos reservar um espaço para a formação continuada. Mas, é Donald Schoen, é Marcelo Garcia, é Zayk, né? Né? esses teóricos que a Selma Carrido Pimenta que vem discutindo o que é professor reflexivo, né? E o próprio Pirrenu vem trazendo essa discussão que ninguém vai formar esse professor reflexivo. Ninguém vai formar. Um professor reflexivo é aquele que tem a capacidade de conhecer o novo, aquele que tem a habilidade de se reinventar e ninguém o torna reflexivo. É uma condição que ele que tem mesmo que buscar. então a formação continuada, ela continua sendo necessária, é um investimento que cada professor precisa fazer. E aí, continuando esse documento, nós temos o processo de transição, que é um dos temas que nós vamos falar mais à frente nessa nossa live de hoje. O processo de transição na educação infantil, processo de transição da residência da criança para a creche, processo de transição dentro da creche, porque a criança chega na creche, chega na unidade da educação infantil, ela não tem uma sala de aula dos, nós não temos sala de aula na educação infantil, nós temos sala de referência. Então, a criança, ela tem aquela sala de referência onde ela chega, ela vai colocar o seu material, ela vai ser acolhida pelos professores, ali os professores vão trabalhar todas as atividades permanentes com essa criança e depois essa criança vai ocupar os outros espaços, ela vai transitar pelos outros espaços que nós temos nos ambientes da educação infantil. Então, isso também é transição, a transição dentro da unidade, a transição nos diferentes espaços que aquele ambiente oferece. E aí, nós temos a transição da creche para a pré-escola, a transição da pré-escola para o ensino fundamental e a transição continua. A transição do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio para o ensino superior, a transição, ela continua. E aí, nós temos tudo sustentado pela criança pode passar fazendo favor. E aí, nós temos dentro de toda essa construção o que está no nosso projeto político pedagógico, que nessa nova concepção é baseado nessa teoria construtivista, sociointeracionista, baseado dentro dessa tendência progressista, crítico-social dos conteúdos, ou tendência progressista, histórico-crítica, que a gente estuda tanto com Libânio, com Gadot, onde que está situado. Qual que é a teoria, qual que é a tendência pedagógica que dá sustentação à prática pedagógica do município de Rondonópolis? A prática pedagógica, as propostas pedagógicas, os documentos políticos do município de Rondonópolis estão sustentados pela teoria construtivista de Piaget, sociointeracionista de Vigotes, de Valon, dentro da tendência pedagógica progressista, histórica, crítica, crítica social dos conteúdos e baseado quando você tem clareza que esse trabalho, que esses documentos, eles estão sustentados, eles estão alicerçados por uma teoria de aprendizagem, aí você direciona a redação dos documentos, porque essa teoria, ela vai te dar uma concepção de criança, uma concepção de infância, de homem, de sociedade, que o teu projeto político pedagógico, que a tua proposta, o teu projeto que é desenvolvido ali no dia a dia, ele tem que comungar com essa teoria e com essa tendência. Então, o projeto, a construção do projeto pedagógico, ela tem a criança como centro, é um olhar amplo, ela amplia esse olhar. Então, o projeto pedagógico que é a alma da escola, é a alma da unidade da educação infantil, ele está aqui visto como a criança como protagonista. Pode passar, fazendo favor. E aí, nós temos um trabalho que são das nossas estratégias de realização da qualidade desse projeto. Eu pedi para a Aline para ela colocar em movimento, porque o Gadote chama isso de movimento, esse movimento dialético, esse movimento dialógico que o projeto pedagógico está no centro e ele está sempre em movimento, movimento mais um pouco ali, Aline, fazendo favor, Aline, disse que vai dar lá bem o títico. Ele está sempre em movimento, então, ele não está parado, ele não está estagnado, ele é vivo e ele está sempre fazendo essa relação, perpassando esse currículo, essa concepção de professor, essa concepção de avaliação, essa organização de gestão da escola, como que a escola está se organizando para levar a ciência, para levar o conhecimento. Então, esse movimento, ele está sempre acontecendo, ele está acontecendo na avaliação dos projetos, ele está acontecendo quando nós vamos nos debruçar para fazer o nosso planejamento, nós estamos elaborando agora as nossas propostas pedagógicas para encaminhar para as crianças, nós vamos olhar o nosso projeto, o que que esse projeto contempla, o que que não pode faltar nessa proposta. Olha, eu estou organizando as minhas propostas pedagógicas para encaminhar para as crianças. O nosso projeto pedagógico, ele tem a criança como protagonista. Os documentos já me dizem que eu tenho um binômio de cuidar e educar, mas eu tenho também as interações e as brincadeiras. Então, o que que não pode faltar nessas propostas pedagógicas que nós estamos encaminhando? Não pode faltar a criança como sempre, não pode faltar as brincadeiras, os brinquedos e as brincadeiras, porque elas estão, o eixo, não pode faltar a higiene, porque nós estamos em um momento pandêmico, um momento muito sério, não pode faltar as atividades de uso permanente, eu preciso encaminhar um calendário para a criança se situar com essa família, trabalhar os dias da semana, o mês do ano, eu preciso encaminhar um relógio para que a mãe possa marcar lá o horário que ela vai sair, o horário que ela vai chegar e a criança possa se situar dentro desse tempo. Nossa, aquilo que a gente trabalha lá no interior das nossas salas de referência não tem como negar esses saberes, esses conhecimentos nessas propostas que estão sendo encaminhadas para as crianças. Então, esse currículo, ele é vivo. E por quê? Por conta também desse conceito alívio, gostaria de você mudar-se, que o Celso Vasconcelos traz para nós do que seja o projeto político-pedagógico. Pode passar. Para Celso Vasconcelos, o projeto pedagógico é uma sistematização nunca definitiva. Eu gosto muito desse conceito do Celso, ele é da década da educação, mas eu nunca vi um conceito tão atual e eu sempre estou buscando no Celso Vasconcelos porque ele é um grande estudioso, é brasileiro, a nossa rede conhece, né, Dulce? tem sido base dos nossos estudos aqui há décadas no nosso município, já esteve conosco, já nos deu formação, então vale a pena a gente estar revisitando esses teóricos que têm dado sustentação às nossas práticas há mais de 30, 40 anos nesse país. Então, nós temos uma sistematização nunca definitiva de um processo de planejamento participativo. Isso é gestão democrática. isso é gestão democrática no período da unidade. Um planejamento participativo que ele vai se aperfeiçoando, se concretizando na caminhada que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. Fernando Pessoa diz assim, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então, na proposta pedagógica, ela tem uma sistematização da intencionalidade daquele conteúdo que a gente quer na escola, daquele conjunto de saberes que a gente quer que a criança experiencie na educação infantil, mas nunca é definitivo porque ele está em processo. E esse processo, ele é através de um planejamento participativo que vai se aperfeiçoando, que vai se concretizando na caminhada e se definindo claramente a ação educativa que a gente deseja realizar. Eu gosto muito desse conselho do Celso, desse conceito que o Celso Vasconcelho traz. Ele traz também os princípios ali. Os princípios do projeto pedagógico pedagógico que precisam, que a gente precisa ter clareza. Por favor, nós temos três princípios, né, que dão sustentação ao projeto político-pedagógico. Nós temos o princípio filosófico, o princípio pode passar, epistemológico e o princípio didático-metodológico. Então, todas as vezes que nós nos debruçarmos sobre esse projeto, nós vamos buscar à luz os princípios filosóficos. Eu tenho a concepção. A concepção de sujeito, a concepção de currículo, a concepção de metodologia, a concepção de avaliação, de recurso que eu vou utilizar. E eu tenho a origem desse conhecimento, a epistemologia desse conhecimento. Quer dizer, eu não posso negar o conhecimento. Ah, mas a educação infantil é brincar assim. A gente aprende, a gente ensina brincando. Tudo que nós fazemos é através da ludicidade, é através da brincadeira, mas nós levamos conhecimento para as crianças. E nós precisamos entender de educação infantil. Nós precisamos entender qual é a função social da educação infantil. Nós precisamos compreender a síntese desse conhecimento, olhar para essa criança como um ser e a criança não é um ser que pode vir a ser. Não, ela é um ser, ela existe, ela é uma pessoa, ela está ali, ela tem capacidade, ela dá conta dentro da sua fase de desenvolvimento, determinados saberes que são possíveis de serem trabalhadas com a criança, que eu preciso ter isso muito claro quando eu estou trabalhando a questão da epistemologia dentro do meu projeto. Isso vai me levar também para a parte da didática, para a parte da metodologia, então esses três princípios, eles precisam acompanhar a discussão sobre o projeto pedagógico. E aí, Aline, pode passar, nós vamos entrar diante desse conhecimento baseado nos conceitos, nesses teóricos, o departamento, Marli, construiu o orientativo para o PPP, segundo a BNCC, porque a BNCC ela vem desde o ano de 2014, nós temos a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão aí, que foi promulgada no dia 20 de dezembro de 2017, então nós estamos estudando e a educação infantil ela teve um investimento muito grande, Dulce, em formação de professor, nós discutimos essas versões, a professora Teima Lopes estava aqui e nós discutimos esses documentos políticos, nós tivemos formação, teve participação de grandes estudiosos, né, professora Ordália, professora Leusa, teve aquele outro professor que eu não estou lembrado, o Ronilson, que veio aqui, então nós já estamos discutindo, né, esse PPP, essas concepções de educação infantil, de criança e de infância, já há algumas horas nessa rede, então agora, orientados pela BNCC e em 2018 o documento de referência curricular do Mato Grosso, BRC, nós organizamos um orientativo para a rede avaliar o seu PPP e fazer as adequações necessárias à luz da BNCC e do DRC. E essas orientações, elas são condição para que as escolas possam reorganizar esse documento político até para conseguir a autorização ou recredenciamento. Nós estamos com muitas unidades da educação infantil que precisa de autorização do conselho, que precisa fazer o recredenciamento e um dos documentos políticos que tem que estar de acordo com as legislações é o nosso projeto político pedagógico. A gente acompanhando a preocupação do presidente do conselho, o professor Adriano, diante desse momento tão difícil que o Departamento de Educação Infantil tem passado em estar formando a sua equipe por conta de dar o documento de aceite, de validação do PPP. Mas eu falo para vocês, Lucilene, se a escola pegar o orientativo que foi encaminhado em maio de 2019 e seguir a ordem, seguir aquelas orientações, não tem como o documento ser devolvido. Então nós vamos estar agilizando esse processo de cadastramento, autorização, recredenciamento dessas unidades se a unidade olhar, tiver um olhar criterioso, um olhar cuidadoso para os orientativos que foram encaminhados pelo Departamento ainda no ano de 2019. Pode passar, fazer um favor. Então, esse documento que foi encaminhado no dia 3 de maio de 2019, já alinhado à BNCST, ao DRC, ele precisa contemplar algumas situações que não pode passar como um marco referencial, um cuidado muito grande para caracterizar essa instituição, o marco situacional, que é uma pesquisa que tem que ser feita com a comunidade para que possa conhecer o seu contexto socioeconômico e cultural, para que eu possa pensar em uma proposta de educação que atenda as crianças dessa comunidade. Eu tenho que ter clareza da missão da instituição, que é onde vai me trazer o conjunto de valores que vai nortear todas as ações, lembrando que essa missão, ela tem que ser oriunda da teoria de aprendizagem que dá sustentação ao projeto, ela tem que ser oriunda da tendência pedagógica que dá sustentação ao projeto, e aí ela entra no marco teórico, que é aquela discussão teórica envolvendo os documentos políticos, ela vai chamar a matriz para discutir aquilo que é de base comum e aquilo que é de base diversificada, as concepções teóricas, as práticas pedagógicas e o movimento de inclusão e diversidade que tem que obrigatoriamente ser dado uma atenção muito especial para isso dentro do nosso marco teórico. Oi? Molisa está chegando, gente, deu um tchauzinho aqui. Aí nós temos o planejamento pedagógico tchau-tchau que traz uma nova organização curricular para a educação infantil, porque a BNCC ela traz uma outra organização e nisso a gente tem discutido muito porque em muitos momentos nós avançamos nessa concepção de organização de currículo do curso oriundo lá do referencial curricular de 1998 porque organização curricular que nós temos no Recneio é a mesma organização curricular que nós temos no ensino fundamental na escola organizada por sítio de formação humana que é o currículo organizado por áreas do conhecimento então o currículo na escola organizada por sítio de formação humana está organizado em quatro grandes áreas de conhecimento então nós temos a área de linguagem né linguagem códigos e suas tecnologias que aí vai envolver tudo que é da linguagem a educação física a arte língua portuguesa língua estrangeira aí nós temos a segunda grande área que são as ciências sociais e suas tecnologias a terceira grande área que são as ciências a quarta grande área que são a matemática e dentro do rec lei nós também temos um modelo de currículo organizado por área que para nós naquele momento foi muito significativo e nós passamos a ver esse currículo como uma possibilidade de a gente ascender em relação ao conjunto de saberes e de experiências esses nomes que vieram com a BMCC mas que com a DSCMEI a diretriz curricular nacional de 2010 com todo o seu artigo nono nós temos o artigo nono que é a nossa base de educação infantil da DSCMEI o artigo nono da mestre da DSCMEI e aí a gente vê que a BMCC ela não nega a DSCMEI mas ela avança nessa organização de currículo por campo de experiência onde cada campo de experiência traz um conjunto de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para garantir assim os direitos de aprendizagem das crianças nós temos estudado claro nós vamos estudar mais nós temos isso nós estamos trazendo isso na nossa proposta essa proposta ela está disponível nas unidades desde o dia 17 de novembro de 2020 as alterações que essas propostas sofreram não foram tão significativas assim inclusive a devolutiva que o conselho fez para a gente a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso o conselho nos parabeniza a representatividade que o conselho tem de tantas organizações que fazem parte do conselho municipal de educação estão parabenizando a nossa diretriz então ela está trazendo isso também dessa nova organização de currículo então o currículo da educação infantil ele deixa de ser organizado por área de conhecimento e passa a ser organizado por campo de experiência onde a criança é levada a vivenciar a experienciar esse conjunto de saberes que vai contribuir para o seu crescimento para o seu conhecimento para o seu desenvolvimento e aí esse conjunto de saberes quando nós olhamos para esse conjunto de saberes que vai direcionar o nosso trabalho e nós vamos ver o histórico que nós temos o trabalho que a gente desenvolve quantas vezes a unidade vai olhar e falar assim nossa mas nós estamos já tão além disso esse conjunto de saberes parece que ele fecha a gente parece que ele impõe um limite para a gente e a gente discute muito bem isso na educação infantil com esse cuidado de olhar para as nossas práticas a nossa concepção para a gente ver que se esse conjunto de campo de experiência de objetivo que vem já tão sistematizado não é também um perigo para nós que temos uma nova concepção de currículo de criança uma nova concepção de aprendizagem em todo caso nós pegamos esse conjunto de saberes e levamos para que essas crianças passem por essas experiências para que elas vivam por isso que a gente tem muito cuidado nessas nossas propostas que nós estamos encaminhando se essas nossas propostas estão oportunizando as nossas crianças até experiências de aprendizagem e quando essas crianças terem as experiências de aprendizagem ela vai conseguir ter um desenvolvimento que lá no artigo 29 da LDB vai nos levar a compreender melhor que esse desenvolvimento cognitivo esse desenvolvimento social esse desenvolvimento físico o que é que nós temos que fazer baseado na concepção do artigo 9 da BSEMEI e no artigo 29 da LDB esses dois documentos políticos eles antecedem esse conjunto de saberes esse conjunto de objetivo de aprendizagem e desenvolvimento que vem dentro dos cantos de experiência da BNCC eles já antecedem isso e a gente não pode perder isso de foco para que quando nós tivermos fazendo esse planejamento dessas propostas que são enviadas a gente observa o artigo 29 da LDB diz assim quais são os saberes a dimensão que eu estou dando mais relevância é o desenvolvimento cognitivo essa atividade ela tem condição de oportunizar um desenvolvimento cognitivo é um otanás para a gente só do lado do desenvolvimento físico e o desenvolvimento social e como que fica isso então a gente olha para esses dois documentos para o artigo 29 da LDB para o artigo 1 da BNCC que é essa concepção dessa criança que a gente acredita que ela é real que ela vive que ela narra que ela sonha que ela idealiza que ela pensa que ela é capaz e adiante dessas desses materiais que a gente leva a gente possa garantir esse desenvolvimento integral da criança pode passar ali fazendo favor e aí gente quando nós conhecemos esses documentos agora vem a necessidade nossa eu estou forte hoje a necessidade da elaboração do histórico escolar da educação infantil Dulce nós não tínhamos esse documento na educação infantil histórico escolar é um documento novo ele vem aí de uma alteração da LDB através da lei 12.796 de 4 de abril de 2013 que é a lei que vai orientar a antecipação da idade de matrícula da criança na escola o artigo ser diz que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade eu tenho aí a educação básica dividida em 3 etapas a educação infantil é a primeira etapa da educação básica ensino fundamental a segunda etapa ensino médio a terceira etapa e a partir da lei 12.796 de 2013 ela traz essa antecipação da entrada da criança na escola na através da pré-escola imagina essa criança que até então era da creche agora ela passa para entrar na pré-escola como é obrigatório agora e para isso teve todo um desenvolvimento envolvimento de toda comunidade das prefeituras que agora tem que tem que gerar vaga tem que gerar vaga nós já tínhamos o programa pro infância de formação o programa pro infantil que é o programa que são os programas que investem dinheiro tanto na formação do professor de educação infantil quanto na construção de creches e pré-escolas e esse programa investiu e continua investindo e mais principalmente depois dessa obrigatoriedade que aí essa criança não pode mais ficar ansiosa ela tem que ser matriculada e agora o pai tem a obrigação de trazer essa criança para a escola a partir dos quatro anos de idade então está sustentado também na resolução número 59 de 2009 e é reafirmado no plano nacional de educação de 2014 a 2024 pode passar então nós temos esse documento que é o histórico escolar e a partir dessa dessa linha do tempo né nós precisamos construir a resolução por quê? porque foi muita mudança a LDB teve várias alterações nós tivemos a BACNEI nós tivemos a BMCC de 2017 nós tivemos o BRC de 2018 nós tivemos os documentos de qualidade os programas de qualidade da educação infantil que teve que fazer uma avaliação desde a parte física da escola de educação infantil até a formação do professor e a gente viu isso muito claro na ANEI porque a ANEI ela já ela já existe ela já aconteceu aqui na nossa rede né nós tivemos a a Celina Fialho né o CMEI Celina Fialho já fez a participação da ANEI que é a avaliação nacional de educação infantil a outra unidade também a Joana a Joana Meirelles também já participou então nós temos muitos documentos e agora o Conselho Municipal de Educação precisa de uma resolução então o departamento debruçou-se mais uma vez sobre esses documentos políticos e vamos construir a resolução da educação infantil esse documento ele foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 20 de dezembro de 2020 é o documento oficial da educação infantil onde traz a nova organização dos tempos da criança nas nossas unidades Dulce eu fiquei muito preocupada com uma fala que eu ouvi e não foi fala de corredores por isso que eu posso falar aqui que em uma determinada reunião de gestores alguns colegas se manifestaram que não sabiam da nova organização de agrupamentos que a educação infantil tem agora nós estamos muito preocupados porque essa nova organização já está prevista na matriz curricular de 2019 e ela está contemplada no artigo nono da resolução publicada no Diário Oficial no dia 20 de dezembro de 2020 então se algum professor não conhece se a comunidade não conhece é uma coisa agora o gestor olha meus amigos vamos ficar atentos principalmente ao Diário Oficial né Diário Oficial e no Trato da nossa vida então eu penso que tem que ter um cuidado muito grande sobre isso e nós precisamos ter muita atenção no artigo oitavo da nossa resolução porque o artigo oitavo doce ele vai trazer as onze exigências que as escolas de ensino fundamental que oferecem a educação infantil precisa ter para poder receber essas crianças da pré escola então não é de qualquer jeito receber a criança da educação infantil na escola tem determinadas exigências que a escola precisa observar e que o conselho precisa acompanhar porque é uma exigência do conselho e nós do conselho que estamos lá da educação infantil professora Paola professora Jacirene nós vamos estar com bastante zelo em relação a isso porque precisa se garantir precisa se garantir as condições não é professora Marlene se está aí acompanhando as condições para que a escola possa receber essa criança da educação infantil e o artigo nono vai tratar dessa reorganização dos agrupamentos imagine nós precisamos cuidar da educação infantil nós tínhamos na organização da LDB o ensino fundamental a criança ela passava a ser recebida a partir dos sete anos de idade né aí nós temos a lei de 2005 2006 e ela é promulgada aí ela chega aqui na secretaria em 2007 da nova organização do ensino fundamental de nove anos e né uma coisa que é pra gente assim observar porque que não foi ampliado o tempo do ensino fundamental mas antecipado a entrada do ensino fundamental com a criança de seis anos então a criança de seis anos ela era da educação infantil e ela está dentro dos níveis de desenvolvimento de PAG que a gente acredita que são aquelas fases de desenvolvimento que a criança precisa experienciar que a criança precisa viver aquelas fases porque é preciso ter tempo pra ter maturação cognitiva né biológica PAG vem respeitando esses tempos mesmo a nossa proposta sendo mais bigotes que Ana que acredita que o conhecimento está na interação do sujeito com o objeto mas nós acreditamos que a criança precisa ter os seus tempos respeitados e nós perdemos educação infantil perdeu essa faixa etária nós tínhamos essa criança de seis anos e agora ela passa para o ensino fundamental e agora trazer resolução número 59 né de 2009 depois a lei 12 12.297 de 2013 com mais o plano nacional de educação de 2014 trazendo a obrigatoriedade dessa criança matricular dos quatro anos trazendo a educação básica agora dos quatro aos 17 anos a educação infantil novamente corre um sério risco de perder essas crianças para o ensino fundamental então é claro que nós como rede como zelosos pela infância nós precisamos organizar os nossos documentos pode passar ali fazendo favor eu trago algumas evidências da construção dessa resolução porque esse foi um documento muito importante gente esse documento é lindo doce esse documento é gostoso de ler porque você vai compreender e ele está ali contemplando todos os documentos políticos da educação infantil todos os documentos políticos nós apresentamos nós tivemos um cuidado uma leitura muito rigorosa dentro dos documentos políticos para trazer dentro da resolução para começar mostrando como que ela deve estar organizada então isso foi com participação de diretores de coordenadores do pessoal do departamento de formação do pessoal que representa a Cáritas a creche Santa Lúcia que são as colegas que são atendidas pela nossa rede então nós temos tem mais uma evidência Aline está aqui olha aqui a Regiane Weber está aqui a minha coordenadora preferida que a gente tem agora como diretora agora não é a nossa Marcia Sivone sabia do silêncio a Marcia Sivone ficou no lugar da professora Marli Salos não é Marli? está agora diretora lá da escola professora Ivan a gente deseja um beijo toda sorte para essa menina tão competente tão humana tão linda então pode passar a partir dessas evidência gente nós começamos a construção então nós temos a matriz curricular com base já no estímulo de formação humana depois da matriz nós temos os orientativos do projeto político-pedagógico já alinhado a BMCC ao DRC nós temos o histórico escolar que agora é obrigatório na transição da criança de 4 5 anos para uma outra unidade quando ela vai ser transferida quando mudar de uma unidade para outra precisa agora acompanhar o histórico escolar e nós tivemos essa resolução então agora chegou o momento de revermos a nossa TNU que é a política municipal de educação infantil construindo caminhos exigência da BMCC e do DRC e que nós estamos lançando agora como sugestão para toda a nossa rede que está nos acompanhando nessa hora a política trazer como título política municipal de educação infantil construindo caminhos e nós queremos trazer agora como título diretriz curricular municipal de educação infantil a criança como protagonista que é o tema que a gente vem discutindo aqui desde a nossa primeira semana da educação infantil quando nós colocamos a criança como centro da nossa proposta pedagógica nós estamos dizendo que a criança é protagonista da educação infantil é protagonista dos projetos tudo que vem para a escola o dinheiro que chega para a escola através dos programas do FNDE o PDDE o PDE a verba da marinha do escolar a verbinha que vai tudo isso é colocando a criança como centro então nós estamos sugerindo para a rede para que a nossa diretriz traga esse nome diretriz curricular municipal da educação infantil a criança como protagonista nesse ano de 2021 pode passar ali me fazendo favor então nessa caminhada nós tivemos falamos sobre isso um pouco na formação do curso da Dulce não é Dulce do dia 6 não dia 29 não é Dulce o comitê estratégico que foi formado tendo à frente a professora doutora Roseli Batista que brilhantemente tem conduzido esse trabalho dentro da educação infantil nós temos a professora Josiane Lopes Josiane junto com Roseli participando de todas as formações pela SEDUC em Cuiabá traz e formamos esse comitê com formação com diretores com coordenadores pedagógicos com representantes de professores organizando os grupos de trabalho primeiro para uma leitura mais criteriosa da nossa política construindo caminhos para uma leitura criteriosa dos documentos políticos que a rede já estava construindo que já estava em evidência trazendo a versão a última versão da BNCC as orientações do DRC principalmente as concepções que o DRC vem trazendo e a gente vai agora relaborar a nossa proposta e aí tivemos vários encontros para discutir o nosso sumário o sumário foi foi discutido o sumário voltou até que ficou o sumário que foi agora para a construção dos textos então tivemos a participação de muitas muitas colegas a prova foi esse departamento quando foi fazer a certificação todas as pessoas que participaram da elaboração do texto nós tivemos as coordenadoras de polos seis coordenadoras de polos nós dividimos o município em seis polos para participar desse trânsito de conversar mais com esses professores de ouvir esses professores eu sempre falava para as coordenadoras que era um zelo muito grande que a professora Dania Kuhn que é a nossa eterna mestre ela falava para a gente gente vocês precisam ouvir os professores nós precisamos ouvir os professores viu Marli você que está aí a frente do departamento de educação infantil Marli nós precisamos ouvir os professores eu também falava Spalini não é Aline Aline nós precisamos ouvir os professores então nós fomos ouvir esses professores e fizemos essa organização precisou contratar duas professoras para nos ajudar isso a professora Carmen lutou por nós conseguiu nós conseguimos a professora Eunice Noraes a professora Eliana Amorim que vieram para o departamento pegaram demandas e foram escrever os textos e aí nós tivemos a apresentação desse documento nos polos estudando o documento nos polos com essas coordenadoras fizemos lá para Dulce não Dulce nós fizemos tudo bonito Dulce o negócio foi muito bonito Roseli Batista tem que nos aplaudir viu Rosso pode aplaudir a gente aí de onde você está nós fizemos um negócio bonito um negócio bem feito pode passar e aí nós temos fizemos o dia D da décima Dulce esse dia foi tão bonito nós passamos em todas as unidades da educação infantil coletando Dulce essas contribuições que as escolas tinham feito na consulta pública coletando esses dados e eu falo isso com muita alegria porque Marli 98% das unidades devolveram os documentos 98% então nós podemos dizer que que a nossa a nossa proposta foi linda ela chegou num momento muito especial nas unidades as unidades final de ano dos elaboração de relatórios sabe foi muito difícil mas nós tivemos um grupo de coordenador muito muito competente obrigada meninas parabéns vocês são 10 um beijão pra você e aí a partir da ação fazer uma nova organização dos textos organizamos os textos encaminhamos agora para o fórum municipal de educação entre duas esse é um momento assim muito esperado da nossa diretriz porque faz parte do movimento da diretriz participatória nós tivemos a participação da nossa rede participando gestores participação das entidades civis de ondonópolis da representatividade do ministério público olha foi uma coisa muito linda daí sob a coordenação do nosso presidente do conselho professor Adriano no dia 21 de dezembro então fizemos o fórum e fomos aguardar a devolutiva que recebemos no dia 29 de abril nós estávamos aqui e nós recebemos a devolutiva do conselho o documento é lindo é de encher os olhos agora aqui me direcionando a todos os redatores a todos os coordenadores por quê? porque os membros do conselho aprovaram a nossa diretriz nós tivemos algumas considerações das igrejas da evangélica e do movimento negro mas em relação a escrita todos os órgãos a representatividade que compõe o conselho municipal aprovaram o nosso documento então Josiane e eu já temos a agenda né Josi pra gente já encerrar e passarmos esse documento pra presidente do nosso comitê professora doutora Roseli Batista e a partir de então ela irá cuidar dessa parte de normas gráficas de diagramação e aí Marli eu faço um pedido pra você eu faço um pedido em nome da infância de Rondonópolis é coisa grande aí que nós tenhamos o lançamento da nossa proposta na nossa terceira semana de educação infantil em agosto de 2021 é um pedido que eu faço pra você que junto aí com a presidente do nosso comitê o secretário de educação professor Rogério Penso que tá muito interessado nesse trabalho nós já dialogamos muito sobre esse trabalho com ele e nós precisamos do apoio viu senhor secretário nós precisamos do seu apoio porque nós queremos fazer o lançamento do nosso documento na nossa terceira semana municipal de educação infantil em agosto de 2021 pode passar ali obrigada e aí gente nós temos algumas evidências nossa gente que saudade de uma aglomeração e hoje mais uma vez vocês viram o tempo como tá lá fora mais uma vez querendo o caldinho da docilena mais uma vez né você tá lembrando olha aí o Gabriel hoje tá ali nossa minha boca encheu de água agora nossa parece que a gente tá sentindo o cheiro aqui nesse talão do caldinho do silêncio então nós temos algumas evidências aí não é pessoal dessas colegas pode passar né encontrando aqui tá o grupo do comitê nossa que saudade Cláudia Keila nossa olha quem tá aí nessa foto já tem uns dias que a gente não vê a Tânia Claudinha estudando em doutorado olha boa sorte Claudinha na nova caminhada a nossa presidente da diretriz obrigada Roseli né tem mais uma foto aí com mais pessoas ali olha aqui que lindo olha o nosso grupo a nossa grande mestre tá ali professora doutora Molise também Sueli que tá aí do ensino fundamental gente muita gente Caritas tá aqui um grupo seleto gente que são as coordenadoras de polo que se debruçaram sobre esse documento e tá um trabalho lindo tá um trabalho lindo também tô com saudade desse encontro tá Josiane pode passar fazendo favor e por fim as meninas com a professora Brígida Couto gente que é a nossa consultora da CEDUP eu deixo um abraço pra professora Brígida hoje ela estaria dividindo esse momento comigo estaria certo que ela viria discutir um pouco dessa caminhada aqui com vocês porque ela é assim um grande suporte né recebeu as nossas colegas em Cuiabá orientou o trabalho parabenizou o nosso trabalho e tá sempre em contato com a gente e nós dedicamos esse trabalho também à professora Brígida pode passar e aí diante da diretriz nós entramos no capítulo 2 dela e aí eu entro no transitar né o capítulo 2 que vai trazer a transição na educação infantil pode passar porque nós nos debruçamos sobre muitos documentos né Deus nós temos aí cópias da DMCC nós temos mais embaixo aí o DRC nós temos os livros que vieram do Ministério da Educação nós temos aí a nossa proposta e baseado nesses documentos políticos nós estamos agora nesse momento no capítulo 2 pode passar ali faz um favor no capítulo 2 onde nós estamos para continuar a nossa fala a organização curricular para a educação infantil explicitando princípios e concepções e aí no 2 consul 6 nós vamos trabalhar o processo de transição na educação infantil vamos discutir um pouco sobre esse termo de transição e foi tão interessante essa discussão porque como nós tivemos que adequar o curso da Dulce né eu vou chamar o curso da Dulce o curso da Arlene o curso das duas os formadores da educação infantil e a Dulce também com os alfabetizadores e a gente ia discutir esse assunto né Dulce de transição e de qualquer forma a Dulce ele viria aparecer aqui porque ele é necessário né ele é muito necessário então nós estamos aqui no capítulo 2 discutindo o processo de transição na educação infantil conversando bastante com o professor Paola a gente vive trocando figurinhas e agora ela no mestrado ela fica mandando os textos né Dulce falei Paola por favor atualiza a gente aí né se tá aí com os nossos mestres né da UFMT manda esses textos pra nós e ela mandando esses textos e a gente estudando e dialogando se seria mesmo transição Dulce ou se nós não temos que avançar da transição e partimos para transitar vamos procurar vamos procurar a origem desses termos dentro da educação infantil pode passar o termo transição é ele é o ato de passar é passagem né passagem e Zabalza Zabalza diz que a transição elas elas acontece quer dizer não é só uma transição são transições né transição no plural então ela traz vários conceitos vários sinônimos e o Zabalza né que esse teórico que a gente estuda tanto né já há algum tempo estudamos Zabalza acho que não tem um professor da educação infantil que não já tenha lido Zabalza Zabalza está presente né nas nossas discussões nas nossas leituras obrigatórias da educação infantil e Zabalza coloca que essas transições elas acontecem em todos os momentos da vida não só no contexto escolar e ela é uma condição necessária para o desenvolvimento da criança pois ela inaugura novas fases fases que desafiam a criança a ampliar horizontes a empreender novas habilidades e construir novas competências no percurso da sua vida então são infâncias né para Maria carne barbosa são transições para Zabalza né são mulheres são homens são crianças então são palavras plurais que estão carregadas de significados então elas acontecem né as transições acontecem né em todos os momentos da nossa vida então ela esse termo diz muito para nós como um ato de passar ou um ato de passagem pode passar Lene fazendo favor pode transitar Lene então a criança a criança ela ela pela primeira vez ela sai descendente imagina gente aquela criança que vê o irmãozinho com a mochila e fica querendo ir querendo ir e chega o momento que ela vai agora ela vai então ela sai desse ambiente familiar e vai agora para o seu ambiente institucional é interessante que a entrada na creche né isso aí é uma orientação da BNCC 2017 tem que ser vista como uma inserção não só das crianças nesse ambiente mas também das famílias porque vai transitar crianças e famílias dentro de um ambiente diferente de seus lares porque eles têm regras a criança já tem uma pesquisa achei muito interessante quando a gente tem uma pesquisa que pede para a criança desenhar como que ela imagina a escola e ela desenha a escola como se fosse a casa dela mas quando ela chega na escola né isso está mudando mas infelizmente ela encontra um ambiente panótico um ambiente que foi construído para controlar né nós vamos ver sobre isso na obra de Jaipunhi né de Foucault né e o Foucault vai trazer esse conceito desse ambiente panótico né esse panoticismo nos nossos ambientes desde a infância graças a Deus depois do programa pro infância e pro infantil eu penso que os engenheiros consultaram alguns pedagogos gente para fazer as plantas das unidades para que mude e nós estamos vendo isso principalmente na zona rural né na zona rural nós temos já uns ambientes né que cai um pouco desse ambiente panótico difere um pouco né dessa arquitetura panótica então a BNCC diz que é uma inserção para a criança e a família então é importante que esse processo seja gradativo a criança o que é que ele sugere disso o que é que a BNCC sugere sugere que a criança ela fica algumas horas acompanhada da família na unidade e ela vai indo gradativamente com essa família fica algum tempo esse tempo vai aumentando gradativamente até que essa criança sinta-se segura e possa permanecer na instituição Dulce sabia que tem instituição que tem até uma poltrona para receber a mãe que chega com o bebê para amamentar maravilhoso isso é inclusão isso é respeito isso é respeito tem uma salinha linda com a poltrona e a mãe chega então algumas nós temos algumas iniciativas mas você sabe que nós temos que avançar muito em relação a essa questão de família na escola as iniciativas ainda estão muito tímidas e por isso as crianças sofrem e os professores sofrem eu tive uma experiência na União que olha a professora Eunice me ajudou muito a Eunice Moraes ela pegou aquela criança e falou essa criança não é sua essa criança é nossa essa criança é da unidade nós vamos ajudar você e a Eunice quero agradecer agradecer o apoio o apoio da professora Sandra que estava na coordenação da União que me ajudou tanto nesse momento que as crianças estavam chegando que choravam muito não é Dulce aquelas salas numerosas que nós sabemos que para essa faixa etária não precisava ter um tanto de criança desse na sala e isso é um dos grandes motivos que a gente discute agora esse retorno responsável na pandemia com esse número tão grande de crianças que a gente tem na sala pode passar a BNCC diz que acolhimento é a palavra-chave nesse momento então há essas transições na educação infantil que precisa ser considerados processos transitórios da casa para a instituição as transições no interior da instituição a gente já falava sobre isso a criança chega ela tem a sua sala de referência mas ela tem os outros espaços ela tem os corredores ela tem os pátios ela tem o parque ela tem a brinquedoteca ela tem o refeitório ela tem a árvore lá no quintal os arredores da escola então ela tem um tanto de espaço naquele ambiente que ela vai transitar e aí tem a transição da creche para a pré-escola a transição da pré-escola para o ensino fundamental do ensino fundamental para o ensino médio e aí a Isabelza vai chamar as transições então as crianças elas saem da sua zona de conforto do interior das suas famílias com regras diferentes com tempos diferentes com cuidados diferentes e ela vai deparar-se agora com um ambiente coletivo com regras diferentes das dos seus lares participando de atividades incomuns no seu cotidiano passando a conviver com adultos e crianças inicialmente estranhos quer dizer, é muito difícil agora a criança vai ter que sair da sua zona de conforto e ir para a sua zona de estiramento que é esse momento que ela vai ter que reagir que ela vai ter que habituar-se então esse acolhimento que é a palavra-chave no momento das transições meu Deus do céu a gente muda de uma casa para outra você já sofre tem pessoas que viajam e levam pra do céu tem pessoas que as pedras se em hotéis não dormem não dormem que é um placão então é muito difícil sair da zona de conforto e entrar para a zona de estiramento mas é necessário é necessário agora nós enquanto professores enquanto professores da educação infantil enquanto professores da infância dos anos iniciais nós precisamos ter alguns cuidados para fazer que essa transição seja a menos sofrível possível porque transição é sofrimento sair da zona de conforto para a zona do estiramento traz sofrimento traz conflito traz dor e a criança não precisa passar por essa fase sofrendo tanto se nós educadores da infância tanto da educação infantil quanto dos anos iniciados no ensino fundamental tivermos determinados cuidados pode passar eu trago alguns abelhos abelhos se orienta que se essas duas etapas forem na mesma instituição é legal porque os títulos devem estar em sintonia porque se pensou para os bebês e as crianças pequenas deve ser continuado para as crianças pequenas nisso os seméis ganham os centros de educação infantil porque eles têm a creche e eles têm também a pré escola então a transição ela vai ser muito natural porque ela está no mesmo ambiente e já é conhecedora a criança já conhece aquele ambiente a criança já conhece os diferentes espaços daquele ambiente por isso a nossa luta o nosso pedido vamos ampliar essas discussões e vamos fazer que esses novos prédios vim Maline essas novas unidades que estão sendo que vão inaugurar que estão sendo inauguradas sejam seméis para que elas possam ampliar esse atendimento para que não fique só um mês só a creche mas que ela possa ser a creche e até a escola se houver mudança de instituição nesta fase a benciência orienta que haja novamente um processo de acolhimento e que a criança e a família conheçam o local e o ambiente que essa criança irá frequentar nessa próxima etapa porque é um direito da família Dulce está no estatuto da criança e do adolescente a família tem direito até de acompanhar a construção e a efetivação das propostas da Goste na escola às vezes ainda falta muito nós temos que construir ainda uma cultura de acolher as famílias de trazer as famílias como parceiras isso é gestão democrática trazer a família para o interior não só para votar para escolher o diretor mas para ser partícipe das vivências das experiências das transições que essas crianças precisam passar pode passar ali fazendo favor para o ensino fundamental tanto a educação infantil essa instituição aqui buscando o ensino fundamental quanto a educação infantil elas precisam organizar ações que promovam a interação entre os profissionais das duas turmas que vai fazer a transição promovendo diálogo análise e leitura da documentação pedagógica da criança nessa documentação nesses registros nesses portfólios nesse registro documento avaliativo da criança onde está constando suas experiências suas vivências educacionais para que esses profissionais que vão assumir possam dar continuidade nesse processo de desenvolvimento da transição da criança Dulce não é fácil não é fácil mas é necessário a gente chegar na unidade e dizer assim eu gostaria de conhecer os os registros avaliativos das crianças eu gostaria de estar aqui por favor secretária abre aí a pasta das minhas crianças eu quero ler os relatórios descritivos é muito difícil tem pesquisas Dulce que tratam disso por quê? porque se a escola tem um princípio de ciclo de formação humana Dulce isso tem que tornar-se uma prática porque o ciclo é uma continuidade então não tem quebra transição não é quebra transição é transitar é andar é passear não tem como quebrar isso essa criança sai e ela chega lá e é outra criança é outra criança mas o desenvolvimento dela vai continuar e eu preciso ter elementos para eu conhecer essa criança o que foi proposto para essa criança para eu dar continuidade porque a proposta é por ciclo de formação humana pode passar a transição da educação infantil para o ensino fundamental comumente provoca grandes mudanças na vida escolar da criança e do professor não é Dulce seja pela organização dos espaços dentro das instituições por isso que o artigo 8 da resolução número 5 do conselho municipal precisa ter um olhar muito atento Dulce porque esse espaço da escola que vai receber a educação infantil Dulce não pode ser tão diferente do espaço do ambiente que essa criança recebia nos semês nas umês nas emês então ela provoca mudança seja pela organização dos espaços seja pela prática docente como que era a prática docente na educação infantil qual é a proposta que o professor tem do ensino fundamental mas principalmente pela concepção Dulce tem uma fala que eu fico lendo e lembro da professora Roseli Almeida nossa grande mestre de currículo da nossa rede impossível a gente não lembrar da professora Roseli Almeida Roseli fala olha não adianta esse documento lendo o que a gente está fazendo se o professor não tiver a clareza das suas concepções não adianta gente tudo está nas nossas concepções então se nos damos iniciar do ensino fundamental que está recebendo essa criança gente a criança ela está na infância ela está na infância essa criança de 6 anos muitas chegam com 5 anos e 11 meses na Dulce vai completar até o dia 31 de março ela chega com 5 anos e 11 meses elas estão na infância então eu preciso enquanto professora do ensino fundamental ter a concepção de criança ter a concepção de infância ter a concepção de ciclo de formação humana para que eu possa acolher essa criança eu preciso o professor do ensino fundamental precisa ter as suas concepções comungando com as concepções da educação infantil o artigo 9 da décima o artigo 9 a criança que frequenta as instituições da educação infantil estão acostumadas a uma rotina de brincadeiras desenvolvendo mediante propostas lúdicas que atendem as especificidades da infância a infância ela tem as suas especificidades e a criança ela transita da educação infantil com o ensino fundamental mas ela continua criança Dulce e quando essa criança vai para o ensino fundamental geralmente não existe essa continuidade é como se a necessidade de movimento de interação de brincadeira terminassem na educação infantil pode passar um beijo Alisson pode passar como se o encantamento com o lúdico né que o lúdico produz na criança não fosse mais necessário de um ano para o outro como se encerrasse um ciclo entretanto entretanto a criança vai para o ensino fundamental ainda na infância e ela precisa viver ela plenamente e aí eu trago uma contribuição do Reckner que ele diz que do ponto de vista da criança nessa transição não há sua alimentação os adultos e as instituições é que muitas vezes opõem cria uma distância faz uma disparidade entre a educação infantil e a ensino fundamental deixando de fora o que seria capaz de articulados que é a experiência com a cultura então a experiência com a cultura ela tem que permear toda a educação infantil e ela tem que perpassar a transição da criança a experiência da cultura também vai perpassar e ela vai ser acolhida no ensino fundamental com a sua experiência de cultura que vai sendo ampliada pode passar a linha que vai sendo ampliada para esse conceito que nós temos aqui que é um sujeito a concepção de criança e infância essa concepção ela tem que ser concepção para a infância não importa se essa criança está na educação infantil ou no ensino fundamental que é um sujeito sócio histórico e cultural sujeito histórico e de direitos que nas interações interações relações e práticas cotidianas vivencia constrói sua identidade pessoal e coletiva brinca imagina fantasia deseja aprende observa experimenta narra questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade olha aqui produzindo cultura doce a minha pergunta é essa para gestor para os coordenadores que estão ouvindo para os professores da infância e da educação infantil e do ensino fundamental vocês acreditam nessa concepção vocês acreditam nesse perfil de sujeito esse sujeito sócio histórico que vivencia você acredita que ele é capaz de construir uma identidade pessoal e coletiva nas interações que ele precisa brincar que na brincadeira ele imagina ele fantasia ele deseja que ele aprende que ele é um sujeito capaz de aprender que ele é observador gente toda criança é um filósofo toda criança é um filósofo não podemos deixar isso acabar quando essa criança passa para o ensino fundamental então ela observa ela experimenta ela narra ela questiona porque ela é filósofa por natureza e brincando imaginando fantasiando desejando observando experimentando narrando questionando ela continua sentindo sobre a natureza e a sociedade e é isso o que produz cultura é isso o que produz cultura e essa criança ela vai transitar transitar nos diferentes ambientes da educação infantil para produzir cultura e ela vai transitar para o ensino fundamental continuando produzindo cultura pode passar fazendo favor e aí por que que a gente traz essa concepção de criança por conta da da teoria da concepção que dá sustentação a prática pedagógica no município de Andonópolis que estão os ciclos de formação humana eu comecei falando e preciso falar mais um pouco sobre isso pode passar o ciclo de formação humana do seu cargo essa imagem você leu essa imagem essa imagem é do material seu você mandou em 1900 lavadorinhas e eu estava procurando assim uma imagem do que pudesse mostrar o que é a escola organizada com o ciclo de formação humana tinha que ser uma imagem de uma mulher tinha que ser uma imagem de uma mulher professora que é aquela concepção que acolhe a escola organizada por ciclo de formação humana é uma concepção de escola que se deseja inclusiva que está sustentada dentro de uma teoria de aprendizagem construtivista sócio-interacionista com uma concepção de homem que é capaz de mudar a si mesmo de mudar a sociedade no qual ele vive e que isso é construído no interior da unidade de educação infantil das escolas do ensino fundamental do ensino médio da educação superior então o ciclo de formação humana é uma oportunidade que as redes municipais têm de rever a sua prática pedagógica de rever as suas metodologias a sua concepção de professor de sair daquela concepção de professor como transmissor de informação do ensino como transmissão da aprendizagem como memorização de um currículo disciplinar conteudista academicista de uma avaliação castradora alienadora excludente esse era o modelo de escola que nós tínhamos aqui por isso que nós tínhamos um fracasso escolar tão grande a ponto da gente perder assim 200 crianças em uma escola porque era comum quando se entrava quatro turmas de primeira série e saía uma turma de quarta série doce nós observamos isso principalmente naquela região ali do conjunto São José na escola SPAC as crianças tentavam quatro turmas de primeira saía uma turma de quarta série aí elas migravam faziam a transição ali pertinho da escola domingo doce elas reprovavam a metade na quinta série pô gente que fracasso escolar é esse repara repara nós precisávamos ter uma outra concepção de homem doce e isso iria modificar a concepção de currículo a concepção de ensino de aprendizagem de metodologia de avaliação e o ciclo de formação humana eles nos deram essa oportunidade de rever nossas práticas para não transferir para as crianças para os alunos o fracasso escolar que muitas vezes era da escola e nós fazíamos essa transferência e nós achávamos muito natural o melhor professor ser o que mais reprovava então ainda eu trago agora uma escola inclusiva uma escola que se deseja inclusive que ela está em construção nós temos 20 anos doce você sabe que no ano passado Aline aqui com o professor Júlio nós desejamos muito fazer uma avaliação eu espero que vocês possam fazer isso uma avaliação dos 20 anos da escola organizada por sítio de formação humana como que essa rede cresceu por quê? Aline nós não tínhamos ampliação de escola nós não tínhamos ampliação de sala de aula por quê? porque sabiam que aquela grande quantidade de crianças que entrava ela não ia continuar na escola o sistema de reprovação ela ia expulsando essas crianças então nós tínhamos um índice muito grande de avasão e de repetência e quantos anos nós tivemos pesquisa de mestrado tais de doutorado mamografia de conclusão de curso sobre repetência e sobre esqueci a palavra quando a criança evasão Dulce você viu? acabou ninguém mais pesquisa evasão escolar evasão escolar nunca mais foi objeto de pesquisa de ninguém reprovação nunca mais foi objeto e aí Dulce observa repara Dulce que foi construindo agora muitas escolas ampliou-se o número de salas Dulce as escolas foram recortadas tiveram que aumentar a escola salas aquela biblioteca tiveram que transformar em sala de aula por quê? porque as crianças agora estavam no lugar delas elas falaram eu vim e vim praticar eu vim praticar eu lembro de uma formação que a gente teve há algum tempo e eu vou citar aqui o nome do professor Adevaldo que é um querido pra nós que é um modelo de gestão que eu gosto muito do professor Adevaldo Carvalho e eu lembro em uma fala quando a gente discutia sobre o processo de inclusão eu falava assim será que isso não é utopia Jacirene? não é utopia? porque eu tenho uma criança Jacirene que está há quatro anos na escola e ela nunca aprendeu nada e eu precisava Adevaldo a sua escola é a escola de Rubem Alves Rubem Alves diz que a escola precisa ter sabor a sua escola tem sabor porque uma criança que está há quatro anos dizendo pra escola eu nunca estive aqui porque quando uma criança passa duzentos dias da escola oitocentas horas e ela não consegue aprender ela não tem nenhum problema de ordem patológica chega o final do ano ela olha pra sua professora pro seu professor pra sua escola e diz eu nunca estive aqui porque eu não aprendi e eu não tenho nenhum problema de ordem patológica porque mesmo a criança com problema de ordem patológica aprende no tempo dela no ritmo dela mas ela aprende então essa é a figura que eu trago pode passar ali fazendo favor o ciclo ele está sustentado no artigo 23 da LDB da educação básica poderá organizar sem séries anuais períodos semestrais ciclos alternância regular de período de estudos grupos não seriados com base na idade na competência e outros critérios ou por forma diversa de organização sempre que interessa do processo de aprendizagem assim eu recomendar então esse é o artigo da LDB o artigo do concurso não é dos então o concurso tá aí meus alunos dos cursinhos aí que não cai o artigo 23 da LDB que é o que dá sustentação que os municípios tem liberdade de organizar o seu sistema de ensino em ciclo de formação humana pode passar ali e aí nós temos aqui por que o ciclo de formação humana na educação infantil por que que demorou se tanto discutir o ciclo de formação humana na educação infantil para assegurar todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar maiores oportunidade de conviver e aprender e com isso viver experiências com qualidade então o ciclo oportuniza que a criança fique mais tempo um período mais longo de convívio de oportunidade de conviver pode passar a linha e aí nós temos agora uma nova organização porque os ciclos correspondem às três fases da vida infância pré-adolescência e adolescência então repara que a infância ela está aí de zero a oito anos de idade alívio pode passar então se a infância está de zero olha o que diz o artigo 9 a educação infantil o artigo 9 da resolução não é o ciclo do conselho a educação infantil da rede municipal de ensino está organizada respeitando a proposta dos ciclos de formação humana considerando a infância como o único ciclo desta primeira etapa da educação básica para que? dentre outros benefícios para minimizar os conflitos do processo de transição das crianças da creche para a pré-escola da pré-escola para o ensino fundamental e deve apedecer a seguinte nomenclatura pode passar ali isso aqui sim está no artigo 9 da resolução 05 do conselho como que está agora reorganizado a creche criança de 6 meses a 13 meses e 11 meses primeiro agrupamento do primeiro ciclo criança de 6 meses a 1 ano e 11 meses segundo agrupamento do primeiro ciclo criança de 2 anos a 2 anos e 11 meses terceiro agrupamento do primeiro ciclo criança de 3 anos a 3 anos e 11 meses quarto agrupamento do primeiro ciclo criança de 4 anos a 4 anos e 11 meses quinto agrupamento do primeiro ciclo criança de 5 anos a 5 anos e 11 meses gente, estou mandando eu parar eu não vou parar agora, eu vou terminar meus slides então gente essa nova organização é que está lá na nossa matriz curricular de 2019 está no capítulo 9 da resolução 05 do conselho municipal de educação então não tem Dulce, olha como que a discussão do ciclo demorou a chegar porque na nossa proposta no clube de 2004 está que a educação infantil é organizada em dois ciclos na nossa primeira na nossa política de 2016 está que a educação infantil está organizada em dois ciclos cresce o primeiro ciclo cresce o segundo ciclo gente, o primeiro ciclo é a infância essa criança que entra com 6 meses está na infância essa criança que vai com 5 anos e 11 meses está indo à pré-escola está na infância ela vai entrar com 6 anos na infância vai passar a primeira fase na infância pode passar a linha a segunda fase na infância a terceira fase pode passar a linha passa 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 isso então nós temos aqui primeiro ciclo com 3 agrupamentos primeiro ciclo dá para a escola com 2 agrupamentos então nós temos 5 anos gente, pelo amor de Deus isso aqui é uma questão política e ideológica para nós lutarmos pela permanência das nossas crianças na educação infantil que o governo está querendo tirar e quem está acompanhando o programa nacional de alfabetização com certeza já percebeu isso isso está nas entrelinhas do documento vamos lá pela nossa infância vamos nos organizar para que a nossa infância não seja perdida para que nós da educação infantil não venhamos a perder essas crianças de 4 e 5 anos com obrigatoriedade e agora com essa discussão da alfabetização dessas crianças de pré-escola que é a proposta desse governo neoliberal para a gente mudar outros adjetivos que está através do programa nacional da alfabetização estamos querendo tirar essas crianças da gente pode passar e aí a organização pode passar a linha aqui então dentro do ensino fundamental essa criança continua na infância olha aí Dulce ela vai para o primeiro ciclo cada ciclo com 3 fases ou ano nós começamos com fase agora nós estamos chamando de ano então olha lá a fase do desenvolvimento infância o sistema vai ser arrumado a gestão escolar precisa consultar o documento arrumar isso no sistema por quê? porque não é injusto ela vai transitar a transição vai ser uma passagem natural Dulce por quê? porque ela continua na infância então esse professor Dulce do primeiro ciclo que vai receber essa criança com 6 anos essa criança vai até com 8, 9 anos na terceira fase no terceiro ano do primeiro ciclo tem que ter a mesma concepção de criança da educação infantil e aí a gente entra no segundo ciclo que é a pré-adolescência a linha pode passar e o terceiro ciclo que é a adolescência pode passar então a gente vê que na transição para o ensino fundamental a proposta pedagógica deve prever as formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças respeitando as especificidades etárias sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental a função da educação infantil não é preparar para o ensino fundamental a função da educação infantil não é antecipar conteúdos para o ensino fundamental a função dela é oportunizar vivência experiência que através das interações das brincadeiras ela possa vivenciar ela possa criar ela possa pensar ela possa elaborar ela possa construir cultura então essa concepção ela tem essa concepção é que tem que perpassar essa concepção é que tem que fazer a transição a transição é da concepção passa fazendo favor então tudo isso para receber essa criança que até outro dia era do ensino fundamental era da educação infantil então quando as crianças chegam no ensino fundamental esse ensino fundamental ele tem que ser repensado em todo o seu conjunto então receber essa criança de seis anos que até outro dia era da educação infantil e agora ela está vindo da educação infantil com uma nova concepção de infância de criança concepção de aprendizagem concepção de prática pedagógica de jornada pedagógica então vai observar espaço tempo avaliação currículo materiais a proposta pedagógica do dia a dia o projeto pedagógico o planejamento a formação continuada preparando estudando o ciclo infância adolescência pré-adolescência a gestão da escola a concepção de conteúdo que é o que são Dulce esses conteúdos no primeiro ciclo o que são esses conteúdos se eles não deverão ser experiências de aprendizagem ah mas tem as avaliações institucionais oh não é de hoje tudo bem então por que que o saem não está tão bonito na nossa rede já que isso não estava sendo considerado que o saem não está bonito na nossa rede ou está bonito na escola de vocês eu fiz a aplicação de saem na última vez então tem que ser repensado todo esse conjunto pode passar ali a gente está encerrando então o parecer 20 orienta Dulce as instituições primeiro planejar e afetivar o acolhimento da criança e de suas famílias quando do ingresso na instituição considerando a necessária adaptação das crianças e seus responsáveis as práticas de relacionamento que tem lugar naquele espaço e visar o conhecimento de cada criança e de sua família pela equipe da instituição que transita quem que vai transitar criança e família priorizar a observação atenta das crianças e mediar as relações que elas estabelecem entre si entre elas e o adulto entre elas e as situações e objetos para orientar as mudanças de turma pelas crianças e acompanhar seu processo de vivência e desenvolvimento no interior da instituição e principalmente dos pode passar a letra D a letra C priorizar a observação atenta das crianças mediar as relações que elas estabelecem entre si entre elas e os adultos entre elas e a situação de objetos para orientar as mudanças de turma pelas crianças e acompanhar seu processo de vivência e desenvolvimento no interior da instituição e assim planejar o trabalho pedagógico reunindo as equipes da creche da pré-escola acompanhado de relatório descritivo das turmas e das crianças suas vivências conquistas e planos para dar continuidade ao seu processo de aprendizagem e assim eu peço que a Lênia vá para a última lâmina porque eu quero agradecer agradeço e espero que esses documentos possam ser lidos estou aqui de alma leve né abro os braços para receber esse tanto de coisa linda que vocês estão escrevendo aí né Dulce eu estou olhando ô gente ó beijo no coração é uma rede muito acolhedora né Dulce é uma rede muito acolhedora eu sei que tudo isso é porque vocês têm carisma né e é muito bom a gente ouvir uma pessoa que é nossa eu gosto também eu respeito e eu quero agradecer a confiança da Aline a confiança da Dulce Lene é dos colegas que estão aqui até agora trabalhando para que isso aconteça deixar o o meu abraço de condolências o meu abraço de consolo as famílias enlutadas né que perderam seus entes queridos pela covid-19 e me colocar à disposição para dialogar né dentro desse assunto com quem mais desejar muito obrigada uma boa noite a gente que agradece já a sua disposição né a sua eloquência que nos emociona muito então eu estava acompanhando aqui o chat e vendo né vários elogios a você e aí eu fiquei pensando né eles lá do outro lado né sentindo essa emoção imagine gente nós aqui ouvindo né toda essa eloquência toda essa emoção que a Jace passa né então foi uma verdadeira aula né dizer pra você Jace que eu fui professora do Pro Infantil lá em 2010 né professora de ciências da natureza e foi assim uma oportunidade ímpar e tem sido também uma oportunidade maravilhosa essa de poder estar participando dessas lives e dessas formações com você nós queremos agradecer a todos e todas né que estão aí ligados com a gente até esse momento a lista de frequência foi disponibilizada aí no nosso chat né foi fixada ali e lembrá-los que essa live faz parte também das demais formações ela vai ficar disponível para os acessos né nós temos atividades dirigidas aí em todas as formações que requer atenção às lives tá então muito obrigado a atenção de todos vocês que participaram conosco a nossa próxima live será no dia 26 de maio às 18 horas e nós contamos com todos vocês boa noite boa noite a noite a noite a noite